E nós vamos falar agora sobre economia. Estamos em contato com o Silvio Campos Neto, que é economista da tendência às consultorias. Silvio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos da Jovem Pan. Bom, Silvio, o relatório Focus, o Banco Central, desta segunda-feira, trouxe uma nova elevação da previsão média do mercado financeiro para o crescimento da economia este ano. Nada excepcional, nenhuma variação mais expressiva em relação à semana passada, mas as projeções melhoraram nos últimos tempos. Agora, a previsão média está em 0,92% de avanço do PIB agora em 2019, para o ano que vem fica mantido 2%. Chama atenção exatamente essa confiança um pouco maior numa retomada um pouco mais firme de crescimento neste finalzinho de ano. IPCA é igual, mercado trabalhando com inflação muito baixa, 3,29% este ano, 3,60% no ano que vem, Selic caindo para 4,5% e permanecendo nesse nível durante 2020. Eu queria saber se isso bate com a tua expectativa e quais são os fatores que mais estão influenciando essa melhora de final de ano nas projeções. Denise, em linhas gerais são números muito próximos. Eu imagino que esteja ocorrendo uma certa consolidação de expectativas nessa direção, ou seja, uma inflação que segue bastante comportada, isso abrindo espaço para mais algum ajuste de taxa de juros. Nós também avaliamos que o Banco Central deve reduzir mais uma vez a Selic em meio ponto, até 4,5%. E do ponto de vista da economia, os sinais de retomada, mesmo que graduais, com alguma instabilidade ainda, mas esses sinais vão ganhando um pouco mais de consistência. É claro que a gente já tem um período grande de queda de juros que, aos poucos, vai se materializando na economia. O fato de você ter conseguido avançar efetivamente, depois de um longo tempo, com a reforma da Previdência, agora é algo recente, também tende, pelo menos se remove do radar um fator importante de incerteza. E já alguns sinais de melhora em indicadores importantes, como setor imobiliário, como o próprio mercado de trabalho. A gente vê os números do Caged melhorando a cada mês. Então, acho que esse processo de retomada tem se confirmado, mas, claro, é um ritmo lento. Para o ano que vem, a própria expectativa de mercado em 2% reflete essa percepção de que ainda há um caminho pela frente. Até porque, como sabemos, o setor externo, o mundo, não nos ajuda nesse momento. É um mundo de crescimento em desaceleração, a Argentina em crise permanente. E o fato também de que aqui o setor público continua com grandes dificuldades fiscais. Então, a retomada depende apenas do setor privado e, claro, que para isso é preciso consolidar essa agenda de reformas e, obviamente, outros avanços que, porventura, a gente consiga obter. Agora, Silvio, o governo parece querer deixar mais para frente a discussão em toda a reforma tributária. Nós já temos propostas do Congresso, inclusive agora o Congresso fala em uma comissão mista para tentar pegar os aspectos melhores e corrigir, talvez, fazer alguns acertos na proposta da Câmara e do Senado. para ver se eles caminham juntos em relação a isso. Agora, o governo deve anunciar nesta semana, possivelmente já amanhã, um plano para a reformulação do Estado, para a redução de despesas obrigatórias, revisão das condições do funcionalismo, o quanto que isso tem de implicação para as finanças públicas. Em alguma medida, essa nova etapa de agenda do governo pode colaborar para o crescimento? Olha, Denise, eu diria que essa agenda fiscal, ela continua sendo fundamental, especialmente agora a questão da qualidade dos gastos. A reforma da Previdência já lida, de certa forma, com o bolo total. A Previdência, a gente sabe que é metade, tem sido metade da despesa orçamentária, mas tem um problema relacionado ao restante, que é muito focado em despesas obrigatórias, e aí incluindo, por exemplo, a própria despesa com funcionalismo. Então, é importante que o governo ataque também a questão da despesa obrigatória, até para que ao longo dos próximos anos a gente reverta esse quadro, que já é uma realidade, que é de total compressão dos investimentos públicos. Então, as despesas obrigatórias continuam crescendo, porque, enfim, as leis assim exigem, e a forma de ajuste é cortando despesas discricionárias, ou seja, investimentos. Então, é importante que isso realmente, que essa agenda caminhe. A gente sabe que, por si só, não é a agenda que vai trazer crescimento, mas é toda uma combinação de uma agenda fiscal que dê essa confiança de que o país está equacionando o seu problema de contas públicas, de sustentabilidade fiscal, mas também, ao mesmo tempo, uma agenda de desburocratização, de liberalização, que vise essa redução do custo do país, melhor de ambiente de negócios, e, nesse caso, é importante que não se esqueça da reforma tributária. Quer dizer, mesmo que se coloque essa questão num primeiro plano da reforma administrativa, mas é importante também que as discussões da reforma tributária, a gente sabe que é uma reforma bastante complexa, difícil, mas que isso continue andando, até porque é um tema também fundamental nesse processo de retomada de crescimento. É, você tocou nesse ponto aí do ajuste fiscal, nós já tivemos aí um ganho em termos de confiança e de comportamento melhor do mercado financeiro com a aprovação da reforma da Previdência, que foi exatamente nesse sentido. Não é que se queria endurecer por endurecer as regras de aposentadoria, mas sim o quanto que isso pode representar de resultado para finanças públicas. Não, exatamente, Denis. Bom, a questão da Previdência era aquele ponto de partida obrigatório. Não tinha como realmente não avançarmos nessa agenda, até porque a despesa que é mais representativa, que mais vinha crescendo e que mais ameaçava, a solvência fiscal ao longo dos próximos anos. Então, já foi feita uma reforma que, se não é a ideal, mas é muito positiva, mas a questão do tamanho do Estado no Brasil, não só do custo, das ineficiências, das injustiças, enfim, a gente sabe que o Estado brasileiro precisa passar efetivamente por uma reengenharia, por uma reconstrução. Eu vejo que é uma oportunidade que a gente tem agora de colocar esse tema realmente no debate com o governo, com a equipe econômica que apoia essa agenda e também no próprio Congresso a gente vê que há algumas vozes, como o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que entendem também esse problema e a necessidade que o Brasil realmente mude de forma significativa essa questão do peso estatal, que é uma trava, obviamente, também para o desempenho econômico. E essa credibilidade ajuda o Brasil na rolaje da dívida, da condições de continuidade da redução dos juros, teremos agora o leilão da sessão onerosa do pré-sal, tem um plano ambicioso de concessões, de privatizações, tudo isso vai depender muito de confiança também, não são só as oportunidades de negócios, né? Não, depende fundamentalmente de confiança, que por sua vez depende do país mostrar que realmente continua caminhando na direção correta e fazendo a sua devida lição de casa. Sabemos que o Brasil ficou aí por mais 10, 15 anos, sem atacar essa agenda difícil, essa agenda estrutural, né? Que é o que realmente dá resultados a médio e longo prazo, mas de uns 3 anos para cá nós retomamos esse caminho. Então é preciso avançar cada vez mais, estamos muito atrasados nessa agenda estrutural, então é preciso realmente ir adiante, né? Com medidas bastante importantes, difíceis, nós sabemos, mas só dessa forma queremos efetivamente melhorar de forma definitiva os índices de confiança, na percepção de investidores, mantendo juros baixos e atratividade, obviamente, do país para investimentos privados. Lembrando que investimento público, como a gente sabe, por uma questão já de total escassez de recursos, estão aí bastante fragilizados. Então agora é o setor privado que tem que efetivamente impulsionar essa retomada econômica. É, e a gente espera que o exterior também dê uma trégua do noticiário ruim, né, mesmo com um crescimento menor. Hoje, por exemplo, nós temos as bolsas aí dos Estados Unidos batendo novos recordes por uma expectativa favorável de entendimento em torno de guerra comercial China e Estados Unidos. De repente isso é alguma coisa mais positiva, né, Silvio? Olha, Denise, eu acho que até é razoável que se tenha um, pelo menos um encaminhamento, na direção de uma trégua. A gente sabe que Estados Unidos e China vão disputar hegemonia global nas próximas décadas. Então eles não vão ser grandes amigos, digamos. Eles vão sempre ter temas importantes em disputa, isso é natural. Agora, a guerra comercial, toda essa escalada que observamos de um ano para cá, ela tem sido muito prejudicial para os dois países e também para a economia global. Então alguma trégua, pelo menos para estancar novas medidas, era razoável e isso pelo menos já seria suficiente para diminuir um pouco desse estresse global e pelo menos por esse canal ajudando no fim que os fluxos de capitais venham para o Brasil. Ouvimos o Silvio Campos Neto, que é economista da Tendências Consultoria. Silvio, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde a todos.